E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje é aquele vídeo que o Tubarão mais curte no canal Vocês sabem qual é e vocês vão ver eu fazendo agora que eu vou invadir o bunker aqui e vocês vão ver, é topzera demais É aumentando o nosso arsenal e partindo com tudo pra quando vier o multiplayer a gente tá como carne de pescoço Então, brota o like de vocês aí, vamos botar a meta de 500 likes nesse vídeo aí Beleza, eu quero ver se vocês vão fechar com o Tubarão e botar o like, 500 likes Verifica se realmente o Youtube aceitou o seu like, beleza? E outra coisa muito importante, eu postei um vídeo top, o primeiro link na descrição aí é no canal 2 Pra quem joga Free Fire e pra quem não joga também, dá aquela força no Tubarão lá assistindo o vídeo todinho E botando aquele like, compartilhando comigo de vocês, beleza? Quero ver se você é fechador com o Tubarão, primeiro link na descrição Vambora invadir aqui o bunker aqui Vamos com tudo aqui, porque aqui a gente é carne de pescoço e não tem lero lero pra gente, né? Vamos lá, vamos lá, vamos ver se a parada aqui vai demorar ou não Cara, tá demorando demais isso aqui Jogando direto, eu quero completar aquela missão do cemitério lá, tá? Tô fazendo, tô farmando muito pra fazer aquelas lápidezinhas lá pra poder ficar top Top, quero ver se hoje mais tarde eu trago pra vocês, hein? Vamos ver, vamos ver Então brota o like aí, galera, compartilha com o amigo de vocês, beleza? Assiste o canal 2, tá link na descrição, conto com o apoio de vocês E vamos lá, cara, que demora, cara Que fi, tem que ver isso, mano Que fi, tem que ver isso Quase um minuto pra abrir aqui, cara Hoje eu quase morri pro Big One na pedreira nível 3 Porque ele tava... Demorando o Big One e veio Quando eu apareci no mapa, o Big One já tava chegando pertinho Ainda me deu um tapa, mano Ainda me deu um tapa 28, acho que é 230 a senha Deixa eu ver se eu gravei aqui na mente aqui Ah, moleque, Tubarão, tá com a mente topzera mesmo Beleza, beleza Vamos descer aqui, ó, nos miudinhos, sapatinho Tô com a personagem aí Quem não sabe aí, galera Essa personagem aí Tá como Giovana, que é o nome da minha filha, tá? Vocês ficam perguntando Pô, Tubarão, por que isso? Por que aquilo? É porque tá o nome da minha filha, tá? Beleza, show de bola Ó, no canal 2 eu vou fazer sorteio aí De... De gift card aí De Free Fire, tá, galera? Mas vai servir pra vocês também que... Jogam Last Day, beleza? Então ficam na atividade aí Que virar um mês aí Eu vou ajustar uma paragem aí pra fazer um sorteiozinho pra vocês, beleza? Então vamos lá Caraca, meu Deus do céu Caraca, que demora é essa? E eu tô no emulador ainda PC, que é bem mais rápido, tá, pessoal? É bem mais rápido Vamos lá, vamos lá na porradeira aqui Que aqui a gente não tem... Não tem negócio de... Pega aí cupomzinho verde, beleza? Vamos ver como é que tá aqui, ó Tem um pouco que eu não venho aqui, ó Ó, nada mudou Nada mudou Nada, nada, nada mudou Nada mudou Vamos ver aqui a nossa bancada como é que tá? Vamos ver aqui a nossa bancada como é que tá? Beleza, show Vamos botar aqui o disquete aqui Que eu já tava esquecendo, né, galera? Já tava esquecendo de botar o disquete aqui, ó Beleza Chamou a coordenada, show Aí sim, garota, aí sim E vamos que vamos, cara Vamos que vamos aqui, ó Vamos pegar esse cara aqui no miudinho Aqui no sapatinho Devagarinho aqui Beleza, nós... Ó, show E aqui tem a parada do dedo, né? Já tinha até esquecido Dez dias sem postar... Last Day, galera Dez dias Como é que pode isso, tuba? Beleza Show Já era Arrancamos o cucurucu dele ali Vamos lá Abaixadinha aí Abaixa aí, ó Abre aí Abre a parada aí Se abaixa E arranca o cucurucu desse otário aqui também Beleza? Boa Vamos lá Vamos lá Vamos abrir aqui Tomara que tenha aquele martelinho, né? Eu tô precisando de um martelo Pra ele poder fazer umas modificações Top Eu sei que vocês curtem vídeo de modificação Beleza? Mas tem a chavinha Essa chavinha aqui é muito importante mesmo Vamos abrir essa lixeirinha aqui Vamos ver Yapa Nada Nada de interessante aqui Beleza Vamos colocar aqui as paradinhas aqui logo Enquanto o baú tá vindo aqui Beleza Vamos lá Abre aí Show Show de bola Pega essa parada aqui Beleza Tá dura Vamos pegar a roupa A roupa mais simples do jogo Vem aqui nesse Nesse primeiro caixote Não tem jeito, né? Vamos lá Beleza, vamos pegar essa glockzinha aqui É, eu vou pegar a glock Agora eu não sei, cara Não, eu vou pegar a glock, não Não vou pegar a glock, não Deixa ela aqui, deixa ela aqui guardadinha aqui Beleza, show Vamos aqui, vamos abrir essa parada aqui Depois a gente vai lá na coordenada lá A gente pega e zera lá, tá? Vamos ver o que veio na parada de Halloween Se mudou alguma coisa Olha isso aí, galera, olha isso aí, ó Não mudou nada aqui, ó Beleza, vem uma glockzinha aqui também Tá maneiro Quero beber água, vamos beber uma aguinha aqui Vamos comer uma carninha aqui Show, tá bonito E agora vamos no último caixote aí, ó Será que vai vir coisa de moto, cara? Eu não preciso, né? Se vier, tomara que venha pra vocês aí Entendeu? Porque se vier o multiplayer Eu tô juntando a parada aí, ó Show, show de bola Ih, moleque Vamos botar pra usar aqui, ó Nova modificação Moleque, aí sim, galera Aí sim, ó Vem motor de moto Veio as roupas aqui, ó É muita roupa, cara, pra gente Isso daqui é muito bom mesmo Tem esses itens aí, beleza? Não vou pegar nada agora, tá, galera? Não vou pegar nada agora Vou deixar tudo aqui E o que a gente vai partir agora? Vamos partir pra coordenada, tá? Vamos partir pra coordenada aqui Beleza, ó Tem... Ih, ainda sobrou, hein? Sobrou três Vamos deixar aqui Ih, rapaz Cadê? Ah, tá aqui, ó É aqui assim, ó O esquema é esse O esquema é esse Não vamos fugir do esquema Só com o facão a gente consegue pegar a coordenada lá Não sei se mudou alguma coisa, né? Mas a princípio não mudou Beleza? E vamos lá, cara Tem muito conteúdo top aí Esses dias que eu não postei Mas o game não parou, não, cara Não paramos de jogar ele, não, tá? Então Vai ter a fortaleza blindada Vai ter tudo aí Vai ter caixote de vendedor Rapaz, vocês vão ver Tem bastante coisa Bastante coisa Vamos lá Tem a parada da delegacia Ih, moleque Aí sim, cara Aí sim Abriu rápido aqui, cara Tem que ter paciência aí Porque, cara É papo de cinco minutos Pra abrir as paradas aqui Vamos lá, vamos lá Depois a gente vem aqui pegar as paradinhas aqui Show Show de bola Quero ver Tem uma parada aí Um Um macetezinha aí, galera No bank Nível hardcore Que um inscrito me passou Vou fazer um teste aqui Se for a Vera Vocês vão ver, cara Vocês vão ver Eu trazei pra vocês, cara Ele disse que faz isso há bastante tempo Mas tinha medo de De me passar E eu divulgar pra vocês E Akefi tirar O macetinho Mas aí ele falou que Posso passar pra galera De boa aí Pra gerar o desfluir Desse macetinho aí Beleza? Então vamos lá Vamos botar aqui Vamos invadir logo aqui Cadê 51? Gastar 51 de energia aqui Rapidão aqui É, moleque Tomara que venha coisa boa Eu quero Eu quero ser 4, cara Eu quero ser 4 aqui Pra gente poder ficar como? Firmão, firmão Galera Vai no canal 2 aí Dá essa moral aí Vocês que curtem Gostam do tubarão Vai no canal 2 Quero pedir mil desculpas aí Que eu não tô conseguindo Mandar os corações Com oraçãozinha pra vocês Tá bugado Aqui tá dando erro pra mim Tá? É, já mandei mensagem Lá pro YouTube Lá Vamos ver se eles me respondem Vai dizer o que que é, né? Porque Eu mando coração Aceita Vem a mensagem Não sei o que lá De erro Aí quando atualiza a página Não aparece nada Entendeu? Mas vamos que vamos Eu tô lembrando Nos comentários de vocês, tá? Não consigo responder de boa Que tem que ficar digitando lá E o tempo do tubarão Todo mundo sabe Que é muito curto É carne de pescoço mesmo Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero arrancar o cucurucu Desse zumbi aqui Zumbi inchado aí Que tiver Será que ele fizer alguma coisa De Halloween aqui, cara? Sei lá, hein? Vamos ver Vamos ver Concentração total aqui, ó Ih, o gordão já viu Cara, sempre vê a gente, cara Eu sempre dou esse molezinho aqui Não sei porquê Eu dou esse molezinho aqui, ó Beleza Tá pulando igual a Igual a Deixa quieto Já ia falar um palavrãozão aqui Mas Ih, rapaz A caixa tá aqui embaixo A caixa tá aqui embaixo Mudou, rapaz Geralmente era lá em cima Caraca Se vier a caixa infectada Eu tô quase completando Ó Eu tô quase completando Banho ácido Ah lá, uma caixa normal Show de bola Será que tem outro lugar ali? Aquela caixa ali, cara? Beleza Beleza Arrancamos o cucurucu aí, ó Show Beleza Vamos ver o que tem nessa caixa Logo aqui, galera Vamos lá Sem enrolação Olha isso Ih, 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 moleque Aí sim, tuba aí sim Opa Gostei, hein Gostei Ó Ó como é que tá Bola dona C4 2, 2, 2, 2, 3, 4, aí, ó Essas pecinhas aqui Assim é top demais, ó Ih, moleque Só pra reforçar Nossa Olha isso Topzeira demais Demais mesmo, cara Pega 20 aqui Ó, pega as roupas Da sua arte aqui Show de bola Vamos deixar o que Aqui pra trás Aqui, vamos deixar Esse paninho Aqui pra trás Essa carninha Aqui, vamos comer Joga a roupa Da sua arte Placa de ferro Deixa por último Vamos lá Na nossa moto Lá, beleza E eu vou voltar Aqui também, galera Pra poder pegar O cachorrinho, né Tem que entrar E sair Pra poder pegar Aquele cachorrinho ali, tá Então é da hora Beleza Joga aqui Joga as armas, né As armas são boladonas, né Cara, olha a quantidade De armas que eu peguei, tá, galera Ah, você gasta muito Realmente Tu gasta Eu peguei combustível Não peguei combustível Tu gasta muito Entendeu Invadindo o banco Invadindo as paradas Pra conseguir os cupons Mas também você consegue Muitos itens Isso é importante demais, tá, galera Isso aqui Isso aqui eu não vou pegar Isso daqui a gente fabrica Beleza Então vambora Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá, galera Vai deixando nos comentários aí Vamos sair aqui Pra ver se vem um cachorro ou não Eu vou sair Vou voltar Vai demorar aqui, beleza E a gente vai trocando Uma ideiazinha aqui De boa, tá De boa E aí O que vocês acharam Desse evento aí De Halloween Vocês curtiram Essa atualização aí Da Kifi O que vocês acham, cara Vocês acham que a Kifi Tá enrolando ou não Vai deixando aí nos comentários Aí a opinião de vocês É muito importante, cara Muito importante mesmo Mesmo sabendo que a Kifi Tá Não tá respondendo Principalmente os youtubers Do Brasil, cara Eu queria saber Por que que ela não tá respondendo Os youtubers do Brasil Tá A gente divulga elas aqui, ó Eu O Balta O Eleven O Forplay Tem o Gringo A gente tá aí Só acho que se não me engano Só nós Estamos aí focados No Last Day, cara Por isso eu peço a ajuda De vocês, cara Os vídeos aqui no canal Tá muito baixo, cara Muito baixa a visualização Eu não quero parar Com o Last Day Mas Se continuar desse jeito Cara Vou ter que procurar Outro jogo, cara Entendeu Infelizmente Eu acho que é isso Que vocês não querem, né Entendeu Quanto mais canais Postando Melhor Porque o jogo Vai caindo Vai caindo Vai caindo Que esse vai parar E vai largar de mão, cara Entendeu Aí já era Vai ser igual Aquele Jogo lá Do Jurassic Survival Ali O cachorrinho ali, galera O cachorrinho veio Beleza Show de bola E vamos lá O inventário tá lotado Vamos esvaziar aqui Na moto aqui, beleza Mas tamo junto aí, galera Abração Fui